Capítulo 41 de Gênesis A volta para Canaã Já no capítulo 42, 25 Em seguida José deu o ordo para que encheça de trigo suas bagagens Devolvência a prata de cada um deles colocando na bagagem Desse mandimento para viajar e assim foi feito Eles puseram a carga de trigo de seus jumentos e partiram No lugar onde pararam para pernoitar Um deles abriu a bagagem para pegar a forragem para seus jumentos E via a prata na boca da bagagem e disse Seu irmão, devolveram a minha prata, está aqui em minha bagagem Tomado de pavor em seu coração Tremendo de sério uns aos outros Que é isto que Deus fez conosco? Ao chegar à casa do seu pai Jacó Na terra de Canaã, relataram tudo o que aconteceu Ele dizendo, um homem que governa aquele país Falou ásperamente que o moço não tratou como espiões Mas não lhe asseguramos que somos homens honestos e não espiões Dizendo também que éramos doze irmãos, filhos do mesmo pai E que um já havia morrido e que o caçolo estava com nosso pai em Canaã Então o homem que governa aquele país disse Veja que vocês são honestos Um dos seus irmãos ficará aqui comigo E os outros poderão montar e levar mantimento para matar a forma de suas famílias Traga porém seu irmão caçolo para que eu comprova que vocês não são espiões Mas sim homens honestos Então lhe devolrei o seu irmão E eu o autorizarei a fazer negócio nesta terra Ao esvaziarem as bagagens Dentro da bagagem de cada um estava no seu bolso cheio de prato Seu pai vira a bolsa cheio de prato e ficaram com medo E disse ao seu pai de avó Vocês estão tirando meus filhos de mim Já fiquei sem José, agora sem Simeão E ainda quero levar bem Benjamin Tudo está contra mim Então Rubem e seu pai Pode matar meus dois filhos se eu não trouxer de volta Deixai-o Aos meus cuidados eu trarei Mas o pai respondeu Meu filho não se descerá com vocês Se meu irmão está morto E ele é o único que este Se qualquer mal lhe acontecer na viagem Que estão por fazer Vocês farão este cabelo branco Descer a septura com tristeza 8 Aos meus filhos se desceram Vamos lá.